As aulas da rede pública estadual foram retomadas na segunda-feira remotamente. O material didático impresso é uma das formas encontradas para as aulas à distância. Para isso, os gestores estão convocando professores que, segundo a Secretaria de Educação, estão fora do grupo de risco e podem ir até as escolas para fazer a entrega dos materiais aos alunos. Roberto Guido, secretário de Comunicação da APOSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, comenta essa medida e afirma que a APOSP está reivindicando uma mesa de negociação permanente para lidar com a situação. Agora convocando professores, funcionários para irem às escolas sem nenhum debate com os professores, sem nenhum debate com os estudantes, por isso que, inclusive, nós queremos uma mesa de negociação permanente para, inclusive, encontrarmos juntos soluções para enfrentarmos a crise. De maneira autocrática, assediando os trabalhadores e promovendo, inclusive, o risco de que esses trabalhadores adoeçam, Dória vem mostrando sua real face. Portanto, a APOSP está na luta aí, brigando para que nós estabeleçamos o mais rapidamente possível uma mesa permanente de negociação para que a gente possa encontrar as melhores soluções pactuadas para que os alunos da rede pública não tenham tanto prejuízo diante da pandemia que se assolou sobre o país e sobre o nosso Estado. Além disso, nesta segunda-feira, o governador do Estado de São Paulo anunciou que, a partir de julho, as aulas voltarão a serem lecionadas nas escolas de forma gradativa, começando pelo ensino infantil. Catarina de Almeida Santos, da Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, comenta que a decisão é precipitada. Anunciar em abril o retorno gradual das aulas em julho é uma medida precipitada por um conjunto de fatores, né? Porque nós não sabemos exatamente como estará a cidade, o Estado de São Paulo, em julho. O que nós temos hoje de objetivo é um Estado com um número de pessoas infectadas muito grandes, com uma quantidade de mortes muito grande, com subnotificação, sem teste. As medidas que o Brasil e que o próprio Estado de São Paulo vem tomando e a forma como a população está lidando com essa questão não nos indica um cenário claro de quando isso pode ser controlado. Catarina, que também é professora na Universidade de Brasília, expõe que o governo de São Paulo não tem infraestrutura para garantir a segurança de alunos e professores na volta às aulas. O Estado de São Paulo precisa garantir um conjunto de medidas de seguranças e condições que hoje absolutamente o Estado não tem. A infraestrutura das escolas, o sistema de transporte, todo esse processo, ele não foi preparado, não está sendo preparado. Durante esse processo, para voltar às aulas com segurança. Então, antes de pensar em voltar e de que forma vai voltar, é preciso garantir alguns elementos necessários para que isso aconteça. Eu preciso garantir essa questão de segurança enquanto estiver nas escolas, mas também nesse processo de ir e vir. É trabalhar com a população a necessidade da máscara, do processo de higiene, dessa coisa toda que a gente está vendo, que não está funcionando muito bem ainda com a nossa população. Mesmo em rodízio, que isso significa o menor número de aglomeração, é preciso garantir condições. Então, assim, o que o Estado de São Paulo vai preparar para que as turmas com 40 estudantes funcionem com 15, por exemplo? Onde é que eu vou jogar esses estudantes? Como é que a gente vai fazer esse rodízio? Existem muitas questões a serem pensadas. Então, assim, não adianta voltar para as escolas e colocar a vida dos estudantes em risco. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão.